Não vai entender, porque ainda não tem ninguém Porque ainda não tem ninguém, ninguém, ninguém Não vai entender, porque foi eu que achei alguém Porque foi eu que achei alguém, e não é você São coisas simples que a vida te dá e oferece Não sou vidente daqueles que esperam por preço Mas dois anos passou, e você não mudou E agora acha que sou eu que vou te dar amor Mas já tenho alguém, que só quer o meu bem Então por que achar que eu tem que ter também? E eu já sei, se arrependeu de tudo aquilo que você me fez Eu disse que era foda, você me iludia E agora vem dizer que agora que me entendia Pra que agora tudo isso? Estou feliz vivendo a vida com alguém amigo Que é chato assim, que me faz sorrir E quando briga, briga só pelo melhor de mim Ela que tá certa, já entrou nessa festa E agora somos o casal mais lindo dessa terra Você não vai entender, porque ainda não tem ninguém Ainda não tem ninguém, ninguém, ninguém Não vai entender Porque foi eu que achei alguém Porque foi eu que achei alguém, e não é você Se arrependeu, né? E agora diz que me quer O tempo passa, as coisas mudam e a gente não se esquece Se a chama ainda aquece, é hora de apagar Há muita coisa ainda pro vir, é melhor deixar rolar Fez tudo o que quis e nem sequer pensou em mim Agora muda a conversa, dizendo que podemos ser felizes Mas não é simples assim, eu me valorizo Nesse momento há outras coisas importantes que eu priorizo O jogo virou e agora eu sou mais eu Procure outro alguém para ser o seu Romeu Eu fui, já deu, é hora de viver minha vida Dê meia volta e vira, a esquerda é a saída Saque pó, Master Drago, produto novo, DJ Chef Não vai entender, porque ainda não tem ninguém Porque ainda não tem ninguém, ninguém, ninguém Não vai entender, porque foi eu que achei alguém Porque foi eu que achei alguém, e não é você Não vai entender, porque ainda não tem ninguém Mas não tem ninguém A CIDADE NO BRASIL